Música Esse seminário discute principalmente a questão da terceirização e como a gente colocou no título, né, terceirização, impactos, resistências e lutas. Então a proposta é pensar quais são os impactos que o fenômeno da terceirização traz para o mundo do trabalho, né, principalmente os impactos negativos, né, que é a repercussão que nós estamos vendo prevalecer em relação a esse fenômeno e quais as formas de resistência e quais os desafios que se tem para enfrentar, principalmente na perspectiva da regulação desse fenômeno, né, de como que as instituições públicas de regulação do trabalho vão enfrentar isso, de como essa disputa em torno da regulação vai acontecer e considerando principalmente o protagonismo das entidades coletivas, né, do movimento sindical, das instituições representativas de categorias de agentes de regulação do trabalho vão enfrentar esse desafio. A gente vive uma conjuntura muito delicada em relação à questão trabalhista, em relação à terceirização, diante da existência de uma pendência de deliberação no Congresso Nacional do Projeto de Lei 4330, que é um projeto de lei que visa regulamentar a terceirização, mas ampliando as possibilidades, né, E a gente também agora tem a pendência de deliberação no Supremo Tribunal Federal do Recurso Extraordinário 713-211, que vai julgar também essa questão da possibilidade de terceirização de atividade fim. Então, a gente está vivendo um contexto muito decisivo em relação à terceirização. Por isso que esse evento se coloca como um evento acadêmico, né, que nós estamos trazendo dados da universidade, pesquisadores, mas também com um evento de caráter político também, né, de reunir todos esses atores sociais e deles se articularem em torno de uma resposta, de uma resistência à resposta que pode vir do Poder Legislativo e do Poder Judiciário em relação a esse tema.